Os orçamentos das agências estão diminuindo cada vez mais. Eu queria ver a tua visão. Como é que você consegue ver essa parte? Porque está todo mundo migrando para influenciadores, para criadores, com possibilidade de baratear a produção de conteúdo. Quais impactos você enxerga nas próximas gerações de produção? Eu acho que, se você pegar as grandes agências dos anos 80, o que elas faturavam proporcionalmente já caiu, sei lá, pela metade. Então, já aconteceu, tá, tio? Agora, o dinheiro, o investimento em marketing não diminuiu. Se você entrar num site chamado Estadista, você vai ver que o investimento em marketing e comunicação ao redor do mundo continua aumentando. Só que o fatiamento do bolo é maior. Então, está todo mundo comendo uma fatia mais fina. E é aí que tem espaço para todo mundo. Então, além das celebridades de uma TV aberta que ainda tem muita influência, você tem também os influenciadores de pequenos vilarejos que também têm uma outra influência. E a inteligência está em usar, de novo, a tecnologia e o lado humano para saber qual é o seu público. É possível você pegar o público ideal daquele vilarejo e o público ideal de uma grande cidade. Mas você precisa dessa soma. Inteligência artificial generativa, algoritmo e um ser humano pensando, entendendo o que aquela marca tem no DNA. Porque muitas vezes, tio, o que acontecia na publicidade? se criava muito pelo evento, mas não se entendia tanto do mercado. O mercado de automóveis, ou o mercado de cartão de crédito, ou o mercado de supermercado. Era um tiro de metralhadora. Você atirava para tudo que é lado. Hoje você consegue dar um tiro de sniper se você conseguir juntar o que você falou. O nicho do cara com a comunidade. E é isso que ele falou. Essas pequenas, que até então eram pequenas, digamos, pequenas celebridades já não são mais pequenas. Porque dependendo do seu público, ela pode ser muito maior do que qualquer grande celebridade. E o engajamento que tem com esse público. Muito, exatamente. Você pode pegar o Tony Ramos, que é um grande ator, que a gente vai celebrar ele para o resto da vida, mas talvez ele não comunique o creme lá da Regina, que faz um conteúdo específico sobre isso.